Agora preste atenção em um pedido que eu quero te fazer. O Abrigo Bom Jesus de Cuiabá precisa da sua ajuda. Os idosos que vivem na fundação estão necessitando de fraldas geriátricas. A entidade filantrópica abriga mais de 80 idosos e depende de doações para manter a qualidade dos serviços. Oliveira Júnior, é isso mesmo? Boa noite. Isso mesmo, Haroldo. Boa tarde pra você. Você que acompanha o Cidade Alerta em todo o estado de Mato Grosso. Nós estamos aqui no Abrigo Bom Jesus de Cuiabá para fazer um apelo a você, cidadão. Durante esses dois anos de pandemia, a quantidade de doadores e pessoas, de colaboradores que doavam alimentos, fraldas geriátricas e outros materiais, diminuiu consideravelmente, porque houve, por medidas de biossegurança, o fechamento às visitas aqui a este espaço, que é uma entidade filantrópica que há anos atende 80 idosos aqui na capital. E por conta disso, pela falta de doações, o número de material, lógico, é escasso. Nós estamos aqui com o Zezinho Duarte, que é diretor aqui do Abrigo Bom Jesus, para falar exatamente sobre essa necessidade. Primeiro, a prioridade zero, Zezinho, as fraldas geriátricas, não? É, foram prioridades que usam muito, que nós consumimos aqui 5 mil fraldas por mês. E como você já bem frisou, a pandemia realmente atrapalhou muito e as doações diminuíram bastante. Então, todos os sentidos. A Fundação Abrigo Bom Jesus, ela tem 82 anos, temos hoje aqui 85 acolhidos. E há uma necessidade de fazer um trabalho muito grande para a dignidade desses acolhidos aqui na casa. E como é que as pessoas vão poder fazer essa doação? Elas já estão podendo entrar para vir aqui doar? Já estamos, veja bem, a equipe técnica nossa, junto com a Vigilância Epidemiológica, já estão fazendo um trabalho de liberação parcial, com certa segurança, com máscara, com álcool gel, com todo o trabalho de biossegurança que estão fazendo aqui. Já está podendo algumas pessoas virem. E mesmo assim, as pessoas podem trazer as doações, deixar aqui na recepção, aqui na portaria. Todas aquelas pessoas que queiram fazer a doação, porque a doação tem que ser do coração, se entendeu, aqui na portaria. Ou pode fazer também os depósitos nas nossas contas de doações. Que nós temos três contas, uma no Ciclédio, outra no Banco do Brasil, outra na Caixa Econômica e pode receber também doação em dinheiro. Assim, como é que administrar um espaço com mais de 80 idosos, com refeições, com tratamento psicológico, enfim, com toda essa estrutura aqui, demanda um esforço muito grande e recurso, né? Recurso, um esforço, dedicação. Fundação, e como a fundação tem 83 anos, já passou muita gente ilustre por aqui cuidando da fundação. E cada época vem uma diretoria. E agora estamos na nossa diretoria. A nossa diretoria, o que que nós fazemos? Nós não baixamos a qualidade do serviço e nem o atendimento em nossos acolhidos. Para isso, temos que tomar alguns cuidados. E, sim, cortar todos os gastos possíveis. Nós chegamos aqui, nós tínhamos um fornecimento de gás que cobrava 21 reais o quilo de gás. Isso foi, ano passado, nós descobrimos isso. Passamos a comprar de um outro fornecedor, cobrando 8 reais o quilo de gás. Tiramos uma conta de 5 mil reais por mês para uma conta de 3.200. Então, todo esse trabalho de se olhar as contas, olhar onde ele está desperdiçando, onde pode economizar, nós estamos fazendo. Para que não baixamos o serviço aqui dentro? Que nós precisamos dar para os nossos acolhidos, e também para os nossos funcionários, uma qualidade de comida de qualidade, serviço de qualidade, prestação de carinho de qualidade. E isso nós estamos tentando fazer com a sociedade que nos ajuda. Temos uma diretoria boa, uma equipe de funcionários competente, graças a Deus, e a sociedade nos ajuda a bancar esse serviço que é feito para as pessoas que mais precisam aqui dentro. Obrigado, Zezinho Duarte. Se você puder doar, além da doação das fraldas geriátricas, que é prioridade zero nesse momento, entre em contato com o telefone que está embaixo no vídeo aqui, ou faça um pix, uma transferência nessas contas que também estão aparecendo no vídeo aqui embaixo. Você vai estar colaborando com esta entidade filantrópica que há mais de 80 anos cuida dos idosos aqui na capital. Com imagens, Edilson Paulo, Oliveira Júnior, para o Cidade Alerta, MT. Tchau, tchau.